do Rio e procurei a agência e o Edson porque eu quero encontrar um companheiro de vida. Eu tenho 47 anos, sou secretária executiva, trabalho no escritório de advocacia, tenho uma vida muito boa graças a Deus, feliz com a minha família, meus amigos, e gostaria de encontrar um homem bacana, alegre, bem-humorado, inteligente, que queira dividir a vida comigo. Eu quero ter uma família, sempre foi o meu sonho, eu sou descendente de italianos, então vocês imaginam, né? Aquela vontade de ter a casa cheia, sempre, fazendo comida para todo mundo, aquela fartura, tá bom? E se você também tem esse desejo, procura o Edson, pega o meu contato com ele e vamos nos conhecer, vamos marcar o encontro e vamos ver se a gente consegue chegar ao objetivo que a gente tem, né? De encontrar a nossa cara metade, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau!